Estamos no Salão Nobre do Museu dos Biscaínos, que será palco de algumas atividades do Festival Arcada, que se realiza em vários espaços culturais da cidade de Braga entre os dias 28 de outubro e 12 de novembro. O Festival Arcada é uma atividade desenvolvida a partir das Jornadas do Violino, que foi uma atividade criada pela Sinfoneta de Braga, em que trazia à Braga vários instrumentos antigos e arcos, numa exposição de uma famosa casa de instrumentos. E a partir desse conceito nós decidimos começar a desenvolver um projeto um pouco maior, que abrangesse também masterclasses um pouco mais intensivas, para nível superior. Na primeira edição, que foi realizada no ano passado, já fizemos duas masterclasses e vários recitais, mas este ano, também com o apoio sustentado da Direção-Geral das Artes, decidimos ainda aumentar mais a nossa programação e a nossa quantidade de concertos e também de masterclasses. Em vez de serem duas masterclasses, como fizemos no ano passado, faremos quatro masterclasses e a programação em termos de concertos e recitais também será bastante maior. Em termos de programação, nós vamos abrir o festival já no próximo domingo, dia 29 de outubro, às 19h, com o concerto de abertura da Orquestra das Sinfonetas de Braga, Orquestra de Cordas, com um violinista muito conceituado, chamado Svetlino Rousseff, que vai ser também o professor da nossa masterclasses de violino a nível superior. Teremos também, antes do concerto de abertura, um encontro de construtores de violinos e arcos, em que trará também a Braga vários construtores de vários países também. Penso que é uma das primeiras edições, um dos primeiros encontros deste tipo que será realizado em Braga e talvez até em Portugal. E penso que é algo bastante interessante também para o público geral, porque dá a conhecer um pouco uma profissão que talvez esteja um pouco escondida nos próprios ateliês e nas próprias casas de cada construtor. E o concerto de encerramento será no dia 12, às 5 horas da tarde, aqui neste salão, com a violoncelista barroca Diana Vinagre e o cravista Miguel Jalotto, representando o Ensemble Bonnecorda, que é um conceituado Ensemble português. Quais são as expectativas para esta segunda edição? Sim, espero que o público adira, espero que música clássica também tenha um peso na cidade de Braga, porque eu penso que as atividades são de interesse de todos e não só dos conhecedores de música clássica, penso que são atividades interessantes para o público, para todos os tipos de público e estão todos convidados.